Você está na melhor companhia. Programa Domingo Romântico. Apresentação Meimei Corrêa. Programa Domingo Romântico. Maristela Rocha, José Luiz Santos, Eva Edquis e John, Wanda Piscinato Almeida, Magna Vanuz Araújo, Ana Geórgia, Bete Gonçalves, Cidinha Vieira, Mônica Isabel Prate, Hermê, Rê Elisabeth, Cláudio Machado, Reinaldo Ribeiro, Armindo Loureiro, Marco Leal, Nilton Filho da Web Rádio Multissom, Elô Regina Araújo, Calbert, Ibs Maceió, Ademir da Web Rádio Maceió, Rose Rodrigues, Sandra Regina, Rosa Dias, Rosa de Minas e Emerson Bonata. Na sequência com vocês, Moraes Moreira, Ana Canhas, Djavan e Paralamas do Sucesso, Ana Rato e Boca Livre. Moraes Moreira, Ana Canhas, Dias, Rosa 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 Dias.